Olá, boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs, que Deus abençoe a todos, já estamos aqui ao vivo para a nossa sessão de meditação, nosso passe espiritual, hoje para o tratamento do corpo físico. Pedimos aos irmãos e irmãs que verifiquem para nós aqui o som, como está a qualidade do som Vou colocar a mensagem aqui Pedimos aqui para os irmãos e irmãs que nos avaliem aqui para nós a questão do som, a qualidade do som Está perfeito, está saindo ótimo, muito bem, ótimo Ficamos felizes aí com o som Muito bem, que Deus possa nos abençoar nesse momento em que estamos já no quarto dia da nossa jornada espiritual A nossa terapia espiritual são sete dias, começamos na segunda, terça, quarta, ontem e hoje quinta-feira no nosso quarto dia Para quem está chegando agora, para quem por acaso não acompanhou, nós estamos numa jornada de sete dias de tratamento espiritual Uma jornada de sete dias Cada dia nós vamos abordar um ângulo da nossa vida Na segunda-feira nós fizemos um passe para sintonia com Deus, uma bênção Uma sessão de meditação para sintonizarmos, para aprendermos a entrar em sintonia com Deus, nosso Pai Na terça-feira nós fizemos um passe espiritual, para harmonizar e equilibrar o nosso corpo espiritual, nosso espírito, nosso perespírito, a nossa aura Fortalecer, harmonizar e equilibrar Na quarta-feira, ontem, nós fizemos o passe para o fortalecimento e o equilíbrio do nosso corpo emocional Então, sintonia com Deus, fortalecimento espiritual, fortalecimento emocional E hoje nós faremos o passe para o fortalecimento, o tratamento e a cura de enfermidades, de desequilíbrios do corpo físico É a nossa quarta etapa da jornada de terapia intensiva Sejam bem-vindos, que Deus possa abençoar a todos nós Antes de começar o passe, nós gostaríamos de convidar todos os irmãos e irmãs aqui Já estamos com a espiritualidade conosco, a equipe espiritual já está conosco aqui E está com todos os presentes, nessa corrente de orações Então, gostaríamos de fazer uma prece para podermos elevar o nosso pensamento É o primeiro passo, numa sessão de meditação, elevarmos o nosso pensamento Portanto, convidamos os irmãos e as irmãs para fazer conosco aqui a prece de Cáritas E, claro, mentalizar a presença de Jesus Cristo à nossa frente Mentalize o Cristo à sua frente, sorrindo de braços abertos Mentalize o Cristo te dando um abraço O Cristo te envolvendo com sua força, com sua luz, com seu calor divino Trazendo um abraço maravilhoso para todos nós Vamos agora à prece de Cáritas Para que possamos elevar os nossos pensamentos E entrar em sintonia com o nosso Pai Celestial Podem deixar os seus pedidos de cura e de tratamento das enfermidades do corpo Façamos a nossa prece Prece de Cáritas Deus, nosso Pai Que sois todo poder e bondade Dai força, Senhor Aqueles que passam pela provação Dai luz Aqueles que procuram a verdade E ponte no coração do homem A compaixão e a caridade Deus Dai ao viajur a estrela guia Ao aflito, a consolação E ao doente, o repouso Pai Dai ao culpado o arrependimento Ao espírito, a verdade A criança o guia e ao órfão O pai Que a vossa bondade, Senhor Se estenda sobre tudo o que criastes Piedade para aqueles que não vos conhecem E esperança para aqueles que sofrem Que a vossa bondade Permita aos espíritos consoladores Derramarem por toda parte A paz, a esperança e a fé Deus Um raio Uma faísca do vosso divino amor Pode abrazar a terra Deixai-nos beber Na fonte dessa bondade Fecunda e infinita E todas as lágrimas secarão Todas as dores Acalmar-se-ão Em um só coração Um só pensamento Subirá até vós Como um grito de reconhecimento E de amor Como Moisés Sobre a montanha Nós os esperamos Com os braços abertos Ó bondade Ó poder Ó beleza Ó perfeição Queremos De alguma sorte Merecer a vossa misericórdia Deus Dá-nos a força No progresso de subir até vós Dá-nos a caridade pura Dá-nos a fé e a razão Dá-nos a simplicidade, Senhor Que fará de nossas almas O espelho onde refletirá um dia A vossa santíssima imagem Amém E assim, irmãos e irmãs Trouxemos essa maravilhosa prece de Caritas Que nos possibilita Elevar o nosso pensamento Limpar Os pensamentos Os nossos pensamentos De ideias negativas E purificados Pensar no sublime Pensar na luz Pensar em Cristo Pensar em Deus Pensar nos nossos guias espirituais Gostaria de, antes de iniciar Nossa 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 sessão de meditação Falar um pouco sobre O corpo físico E a relação Do nosso corpo físico Com o nosso corpo espiritual Que relação existe Entre o nosso corpo físico E o nosso corpo espiritual Nós somos uma alma Nós somos uma alma imortal Nós somos uma consciência Em forma de energia Que recebeu o dor de uma vida imortal E esse espírito imortal Essa alma imortal Tem como pátria, mãe O plano espiritual É um plano Onde existe a vida Numa forma Diferente De uma forma Além do material No plano espiritual Existem as cidades maravilhosas Do plano espiritual Mas existem as zonas também As zonas densas As zonas onde Aqueles espíritos menos evoluídos Vão ser tratados Vão pagar suas penitências E o espírito Passa a maior parte dele No plano espiritual Periodicamente Esse espírito Reencarna Nós chamamos Reencarnar Porque aquele espírito Ganha um corpo de carne Ganha um corpo material Essa bênção Esse presente de Deus De ganhar um corpo material Tem todo um propósito Nós recebemos o corpo físico Nascemos como uma criança Um bebê Crescemos Até a idade adulta E recebemos esse corpo material Para viver a experiência física Material Porque é na experiência física material Que nós vamos aprender As principais lições Da nossa existência E vamos poder Evoluir Vamos ter a oportunidade De evoluir Podemos ou não evoluir Existe o livre-arbítrio Deus Nos mostrou o caminho Nos fez um espírito imortal Mas ele não nos fez perfeito Porque ele criou uma jornada Um propósito para a vida Então o espírito ele nasce Do ponto de vista do seu comportamento Ele nasce imperfeito E aí ele pode viver Toda essa jornada Ao longo dos anos Dos séculos Dos milênios Buscando a sua evolução Essa evolução Se dá Pelas experiências materiais Pelas alegrias Pelas dores Pelo prazer Pelo sofrimento São as experiências Que vão nos permitir Aprender lições Mas cabe a cada um de nós Usar essas experiências Para evoluir Alguns espíritos Estacionam Passam anos Séculos Uma encarnação Atrás da outra Continua no mesmo patamar De baixa evolução Outros espíritos Até regridem Cometem erros Cometem crimes Cometem falsos Quebram as leis de Deus E Com isso Assumem dívidas Que vão ter que Se responsabilizar por ela E vão ter que pagar E o pagamento Sempre Através De experiências Difíceis e dolorosas Para que esses espíritos Aprendam Muitos espíritos Procuram Aprender Essas lições Passo a passo E passam A evoluir Como se fosse Uma escada Degrau A degrau Essa explicação Que a espiritualidade Pede para trazer Para todos os Irmãos E irmãs Ela tem Ela vem Agora Para explicar A questão do corpo físico O corpo físico O corpo físico É o templo Da nossa alma É ele Que guarda A nossa alma Nós temos Uma grande responsabilidade Com o nosso corpo físico Nós Cumpre A cada um de nós Cuidar do corpo Cuidar do corpo Na alimentação Nas horas De sono Cuidar do corpo No arseio Na disciplina Aprendendo A ter disciplina Aprendendo A fazer a higiene A apresentação Cuidando Quando o corpo Ocorre uma enfermidade Tratar essa enfermidade Cuidar do corpo Nas atividades físicas Do exercício físico Enfim É tão importante Cuidar do corpo Como cuidar da alma A alma Nós cuidamos Pelos nossos Nossas práticas morais Pelos bons pensamentos Pelas orações Pelas preces Pela caridade O corpo Nós cuidamos Com a alimentação Com o cuidado Com o descanso Com a atividade física O corpo O corpo está relacionado Com a alma Há uma relação Completa e simbiótica Do corpo Com a alma Porque Se o corpo Sofre Algum ataque Um acidente Uma virose Uma enfermidade externa Ele adoece E essa enfermidade Essa fraqueza do corpo Pode vir A gerar também Enfermidades na alma Pode abater o espírito Pode deprimir Pode influenciar Negativamente o espírito O contrário Também é verdade Quando o espírito Se desequilibra Se desarmoniza E adoece Reflete também No funcionamento Do corpo Na saúde do corpo Então Corpo e alma Estão Interligados Um influenciando No outro Mas uma coisa É muito certa Irmãos e irmãs Todas as vezes Que no corpo Se apresenta Uma enfermidade A enfermidade Equivalente Está Está Colocada Impressa Na alma Mais precisamente No que nós chamamos De perispírito O perispírito Faz parte Do nosso corpo espiritual É uma energia Que contorna o corpo Envolve Todo o corpo E ela está sempre Junta com o espírito Quando A pessoa desencarna Ela perde o corpo físico É enterrado Vai para o cemitério Enfim O espírito Volta à pátria espiritual Junto com o perispírito Que também é energia O espírito É apenas Uma energia Uma energia Digamos assim Condensada Em forma De Inteligência Mas o que se Apresenta No plano espiritual É o perispírito Que ele guarda A forma Do corpo físico Os espíritos Mais evoluídos Eles podem ter Formas Melhores Mais belas Mais iluminadas Os espíritos Menos evoluídos Não Eles não conseguem Modificar Ou melhorar Sua aparência As enfermidades Do corpo físico Estão Impressas Do corpo espiritual Então quando tem Um câncer Esse câncer Vai para o corpo espiritual E fica Você tem um câncer No corpo físico E tem um câncer No corpo espiritual Você tem uma pneumonia No corpo físico E tem uma pneumonia No corpo espiritual Você tem um problema Cardíaco No corpo físico E tem um problema Cardíaco também no corpo espiritual. Todas as enfermidades estão no corpo físico e no corpo espiritual. Essa explicação que nós trazemos agora é porque a espiritualidade nos lembra sempre que toda cura do corpo físico inicia-se com a cura do corpo espiritual. É preciso curar o espírito, limpar, cicatrizar os miomas, as doenças, as cicatrizes que estão no corpo espiritual para que isso reflita no corpo físico. Quando fazemos um tratamento, tomamos uma medicação, uma cirurgia no corpo físico, se fizermos também a cirurgia espiritual, essa cura vai ser muito mais rápida. Toda cura inicia-se, a cura efetiva inicia-se com a cura da alma. A cura vem de dentro para fora. Então, este é o preâmbulo do nosso trabalho, porque, nesse passe de terapia e tratamento do corpo físico, vamos trabalhar a cura de dentro para fora. você, querida irmã e querido irmão, que passa por enfermidades dolorosas, você, querido irmão, que tem câncer, que tem AIDS, que tem miomas, você, que tem doenças de pele, você, que tem a fibromialgia, a osteoporose, você, que tem o mal de Alzheimer, problemas no azisto, nos olhos, na pele, na coluna, você, que tem hérnia, você, que tem qualquer tipo de doença do corpo físico, que é o que nós vamos tratar agora, você precisa iniciar essa cura por dentro, de dentro para fora. Vamos trabalhar a cura do lado de dentro, para que o corpo reaja e se cure também do lado de fora. A medicina terrena, ela não vai contra a medicina espiritual, nem a medicina espiritual contra a medicina terrena. As duas medicinas se complementam. Então, ao mesmo tempo que você faz o tratamento espiritual, tanto para as emoções, como para os problemas espirituais, como para os problemas físicos, mantenha o seu tratamento também pela medicina terrena. Porque os dois tratamentos vão se complementar. uma cirurgia, uma pomada, um remédio, é importante que você tome, sim. E fazendo o tratamento de dentro para fora, e o tratamento de fora para dentro, a cura vem muito mais rápido. É preciso fazer a nossa parte. Jesus Cristo estendia a mão e curava, na época dele. Mas ele tinha um propósito com isso, que era promover a palavra de Deus, provar a existência de Deus. Jesus Cristo pode nos curar também, mas nisso vem o merecimento. Então, pelo merecimento, nós temos que fazer a nossa parte para sermos merecedores de receber a cura divina. Para Deus, para Cristo, não existe enfermidades, nenhuma doença é incurável. Ah, porque esse câncer é terminal. Para Deus não tem o câncer terminal. Ah, porque esse câncer, essa doença é incurável. Não, para Deus, não existe a doença incurável. Portanto, queridos irmãos, tenham fé. Vamos colocarmos nas mãos de Deus, nosso Pai. Sabemos o quanto os irmãos e as irmãs aqui presentes, quantas pessoas sofrem, quantas pessoas vivem o sofrimento, as dores e as enfermidades. Mas creiam que poderás receber a sua cura fazendo o tratamento e sendo merecedor diante de Deus, nosso Pai. Muito bem. Agora convidamos a todos para se colocarem em condições de iniciarmos a nossa sessão. Procure um lugar tranquilo na sua casa. Deitado na cama, confortavelmente. Um sofá, onde você possa sentar-se de maneira confortável, uma cadeira, uma poltrona. Tenha um copo de água ao seu lado. Nós vamos fluidificar a água durante a sessão. A equipe que estará com você, ao mesmo tempo que estará enviando luzes para o seu corpo, vai colocar a medicação na sua água. Então, deixe uma água ao lado para tomar no final da sessão. Pedimos, portanto, aos irmãos e as irmãs que com a sua água uma Bíblia, um livro sagrado ao lado, sentado, confortavelmente, já podemos iniciar a nossa sessão de meditação para a cura do corpo. para a cura das enfermidades do corpo. Esse é o propósito do passe de hoje. Vamos iniciar, então. Solicite as pessoas que moram com você para que não lhe interrompa, para que você possa realmente fazer uma sessão sem ser interrompido nesse momento. Vamos iniciar, então, a nossa meditação de cura de enfermidades. Muito bem, queridos irmãos e queridas irmãs. Nesse momento, com a presença da equipe de médicos do Plano Espiritual do Hospital Bezerra de Menezes, iniciamos o nosso passe de cura de enfermidades do corpo físico. Aquele que estiver com algum ente querido enfermo, um filho, marido, esposa, pode mentalizar também a presença desse ente querido enfermo, que a espiritualidade, através do seu pensamento, chegará também a esse ente querido e fará o trabalho dos dois. Fará o trabalho com o seu corpo físico e com o corpo físico do seu ente querido. A nossa sessão prevê uma viagem, uma viagem ao nosso interior. Uma viagem de luz. Receberemos, nesse momento, as luzes enviadas pelos nossos guias espirituais. Mentalizem, nesse momento, de olhos abertos ou fechados, o seu corpo relaxado, deitado, confortavelmente numa cama ou sentado confortavelmente numa poltrona e numa cadeira. E, nesse momento, a espiritualidade já começa a aplicar vibrações energéticas, começa a aplicar luzes em torno do seu corpo que se ilumina nesse momento. Pedimos, agora, aos irmãos e irmãs, que deixe todos os pensamentos do dia a dia de fora, deixe as preocupações de fora e vamos fazer a nossa meditação, uma viagem ao nosso subconsciente, ao nosso inconsciente, sabendo que estamos todos muito protegidos, estamos todos nas mãos dos Espíritos de luz, enviados por nosso Senhor Jesus Cristo. Sinta-se tranquilo, sereno, descansado e relaxado. Pedimos aos irmãos e irmãs que iniciamos a meditação com a respiração lenta, gradual, a respiração profunda, inspirando e expirando. Vamos puxar o ar para dentro dos nossos pulmões, expirando lentamente e depois, soltando o ar lentamente dos nossos pulmões, expirando, inspirando e expirando. e durante toda a meditação estaremos mantendo o mesmo padrão de respiração lenta, serena, tranquila e confortável, deixando a nossa atividade física e fisiológica em marcha lenta, serena e tranquila. peço agora aos irmãos e irmãs para sentir a sensação do seu corpo, de todo o corpo. Vamos iniciar sentindo o corpo, cada parte de nosso corpo, de baixo para cima. Desvie a sua atenção para a parte inferior do seu corpo, seus pés. Sinta os seus pés, o contato dos seus pés com a cama ou com o chão para aquele que estiver sentado confortavelmente. Sinta os seus dedos, sinta a palma dos pés sinta a dormência, o calor, a sensação agradável de cada um dos seus pés. E lentamente vamos subindo para explorar o restante do nosso corpo. Pedimos que sintam os seus tornozelos, sinta cada sensação, cada calor, cada sentido que você conseguir distinguir, o calor na pele, a sensação de descanso, a sensação de relaxamento, subindo pelas pernas, sinta as suas batatas da perna e vá subindo até os seus joelhos enquanto você ouve a minha voz e continua respirando lentamente de olhos abertos ou fechados, escolha aquilo que for mais confortável para você, pois a sensação no corpo traz um grande relaxamento. continue subindo, sentindo as pernas, as coxas e a sensação subindo até os quadris. A parte inferior do nosso corpo está completamente relaxada. Sentimos luzes coloridas em volta do nosso corpo, trazendo cada vez mais conforto, uma sensação de segurança, uma sensação de bem-estar, essas luzes que penetram em nosso corpo para trazer a boa energia. Continuamos subindo, sentindo o estômago até o peito, onde bate o nosso coração e, confortavelmente, sentimos o nosso corpo encostado no sofá ou encostado na cama, deitado confortavelmente, subindo até os ombros e agora vamos sentir as mãos, os braços. Você pode sentir primeiro o braço direito e depois o braço esquerdo da melhor maneira que você desejar. Sinta as suas mãos, sinta os dedos, perceba que as suas mãos e seus braços estão irradiando energias, as energias recebidas dos irmãos espirituais. É como se tivesse flutuando no seu corpo todo, seu corpo ao mesmo tempo, que está confortavelmente deitado ou sentado, ele se torna leve, ele flutua, pois ele está envolto numa energia enviada por Deus, uma energia divina e fortalecedora. Suba com as suas sensações das mãos para os braços, chegando aos cotovelos, passando para o antebraço, subindo até o seu ombro. Já percorremos boa parte do nosso corpo e nos sentimos no enorme bem-estar fortalecidos, descansados, relaxados. Podemos sentir agora o pescoço e a sensação vai subindo pelo rosto, passando pela boca, nariz, as nossas faces, sentimos nossos olhos, cabelo, a sensação na cabeça inteira. todo nosso corpo foi visitado pelos nossos pensamentos. É como se o nosso corpo estivesse agora flutuando em nuvens, pois estamos relaxados, estamos sentindo um bem-estar jamais visto em toda a nossa vida. As energias luminosas, as vibrações emanadas dos irmãos espirituais envolvem todo o nosso corpo, trazendo o bem-estar, trazendo a sensação agradável. e à medida que essa sensação e essas luzes vão penetrando no nosso corpo, pedimos a todos que aprofundem o seu estado de meditação, viajando até o seu interior, a sua mente interior, ficando totalmente aberto a penetração dos raios luminosos da espiritualidade. E, nesse momento, vamos iniciar o processo de limpeza. Sabemos que todas as sensações, todos os sentimentos negativos, todas as raivas, todas as mágoas, todo o estresse, da nossa vida, que são normais, deixam marcas no nosso corpo espiritual. Marcas que são enfermidades, elas ficam impregnadas no nosso corpo espiritual. Portanto, para recuperarmos a saúde do nosso corpo físico, precisamos que essas marcas sejam limpas, purificadas, tonificadas. Portanto, pedimos agora à equipe espiritual que, com sua aplicação de luzes, inicie o processo de limpeza do nosso perispírito, que todas as larvas sejam retiradas, que todas as manchas escuras acopladas em nosso perispírito sejam retiradas, que os raios de energia, de luzes, as vibrações penetrem no nosso corpo espiritual e físico com o propósito de limpar, de purificar, de fazer evaporar, higienizar todo o nosso corpo espiritual, o nosso perispírito, a nossa pele, o nosso corpo físico. todas as manchas escuras que estiverem no nosso coração, manchas que estiverem no nosso estômago, manchas que estiverem no nosso pulmão, todos os órgãos que tiverem qualquer mancha escura, que sejam retiradas, que sejam limpas, que sejam higienizadas e que comecem a evaporar, deixando o nosso corpo e evaporando para nunca mais voltar. E assim nos sentimos agora completamente higienizados, puros, limpos das energias negativas. pois nesse momento sentimos o bem-estar, sentimos o amor, sentimos que com o perdão conseguimos desprender do nosso organismo as energias negativas, sentimos que com o amor da caridade conseguimos liberar as manchas escuras. Sentimos que com a tolerância, com a generosidade, conseguimos liberar as manchas negras que estavam no nosso corpo e que foram liberadas, liberadas pelas energias do amor que purifica, da generosidade que higieniza, da qualidade, da caridade que limpa. Todas as energias generosas, bondosas, elas têm esse poder de tonificar e limpar. E agora pedimos à equipe espiritual que inicia o processo de fortificação do nosso corpo. Agora que essas energias que penetram em nós, entrando pelo pé do espírito e passando para o nosso corpo físico, venham realizar a obra de fortalecimento do nosso corpo. que essas energias venham ajudar o fortalecimento do nosso sistema imunológico, que essas energias comecem a fortalecer as nossas células, a regenerar órgãos que estavam enfermos, a regenerar células danificadas, doentes, a regenerar ossos que precisam ser fortificados, a regenerar os nervos que foram afetados por enfermidades que agora precisam ser regenerados, a regenerar a nossa pele onde tiver miomas, tumores, alterações que sejam cicatrizadas, que sejam regeneradas, os tecidos internos e externos. A partir do recebimento das energias, inicia um processo de regeneração, de cura, de cicatrização. O nosso organismo todo recebe essas energias de cura para reagir às enfermidades e conseguir a cura e a saúde. Essas energias enviadas pelos nossos irmãos espirituais, os médicos do espaço, penetram em todo o nosso organismo, por todo o nosso corpo, limpando o nosso sangue, fortalecendo o sistema imunológico, cicatrizando doenças, curando miomas, fortalecendo a corrente sanguínea, limpando as gorduras das veias, melhorando o funcionamento do coração, purificando os nossos pulmões, regenerando os órgãos que estiverem enfermos. todo o nosso sistema agora está sendo recebendo as luzes divinas de Deus. Podemos até sentir a ação desses raios que penetram no nosso organismo, na nossa pele, nos nossos olhos, na nossa cabeça, nas mãos, nas pernas, por todo o nosso corpo. elas entram na corrente sanguínea, entram pela respiração, passam por todas as células realizando a cura, realizando a regeneração, realizando a cicatrização, realizando a cura milagrosa que vem das mãos de Deus. E assim, queridos irmãos e irmãs, após receber tantas luzes fortalecedoras, vamos aproveitar para agradecer a Deus, nosso Pai, agradecer a Deus pelo dom da vida, agradecer pela oportunidade desse tratamento, vamos nos comprometer com nosso Pai Celestial para nos transformarmos em pessoas melhores. Deus, nesse momento, está nos dando um voto de confiança, está promovendo a nossa cura para que nós possamos sentir o poder das mãos dele e agradecer ao nosso Pai Celestial nos tornando pessoas melhores, nos tornando pessoas mais justas, nos tornando pessoas mais caridosas, praticar a caridade, praticar o amor, a compreensão. Vamos nos comprometer com Deus para sermos mais alegres, sorrirmos mais, termos mais bom humor, tratarmos as pessoas com mais consideração, com mais respeito, com mais cuidado, com mais carinho. Nós vamos pagar a Deus nosso Pai a cura que estamos recebendo nesse momento, ajudando-nos uns aos outros, sendo pessoas melhores, sendo pessoas mais justas, nos arrependendo de nossos erros e falhas, mas buscando dia a dia superar o nosso egoísmo, perdoar, superar as mágoas, nos fortalecer como ser humano, ter pensamentos melhores para, assim, fazermos feliz ao nosso Pai Celestial, para que ele sinta que a nossa gratidão se transformou em melhoramento pessoal. espiritual. E assim, irmãos e irmãs, o Pai se está chegando ao final, com todas essas luzes que estão atravessando o nosso corpo físico e espiritual de fortalecimento. Que mesmo ao final desse Pai, essa medicação espiritual, esses raios vão continuar no nosso organismo. fluindo, circulando, continuando o processo de cicatrização, de fortalecimento. Peço a todos que coloquem uma fé inabalável. Creia em Deus nosso Pai. Ele vai nos curar, a todos. Ele vai nos fortalecer. É preciso confiar, ter fé, esperança e agir para o nosso melhoramento. E a cura da doença virá com a graça de Deus, nosso Pai. O passe está chegando ao final. Façamos a contagem regressiva de 5 até 0 para voltarmos para voltarmos ao nosso estado de consciência normal, iniciando-se pelo agradecimento a Deus, nosso Pai, que permitiu que estivéssemos aqui juntos, permitiu que seus emissários viessem até nós aplicar essas luzes luzes e fortalecimento a esse passe de cura. Obrigado, Senhor Pai Celestial. Quatro, vamos agradecer a Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Mestre, que nos ensinou o poder da oração, Cristo, que nos ensinou o poder do perdão, Cristo, que nos contou tantas histórias belas e com essas histórias nos ensinou o caminho do nosso aperfeiçoamento. Obrigado, Senhor, Mestre, Educador, Jesus Cristo. Três, vamos agradecer à equipe médica espiritual. Obrigado, doutor Bezerra de Menezes, por coordenar esse hospital maravilhoso que atende, que cura, que trata, que auxilia milhões e milhões de irmãos que sofrem, que padecem, que precisam de seu auxílio. Obrigado, doutor Fritz, espírito de luz, de um poder de cura maravilhoso, grande servo do Senhor. Obrigado a todos os irmãos de luz, Imara, Chico Xavier, André Luiz, todos que nos acompanham, todos os médicos do hospital espiritual que aqui estão nos atendendo. Dois, queremos agradecer a maravilhosa corrente de oração. Nesse momento, somos 861 almas ao vivo aqui, ligados, de mãos dadas espiritualmente, de mentes ligadas, 861 almas encarnadas e milhares de outras almas desencarnadas que foram trazidas para nós. Então, somos milhares de almas que estamos ligados, irmanados nessa corrente de fé, essa corrente de oração que nos fortalecemos juntos. Vamos agradecer por essa corrente maravilhosa. Finalmente, um, cada um de nós vamos agradecer a nós mesmos. Estamos de parabéns individualmente também. Cada um de nós se prontificou a estar aqui, a deixar outros afazeres e vir aqui participar desse momento abençoado. Agradeça a si mesmo também. Cada um de nós estamos fazendo a nossa parte diante de Deus. E assim, queridos irmãos e irmãs, já podemos voltar à nossa consciência. Pedimos a todos que já podem abrir seus olhos, já podem relaxar, já podem se movimentar, levantar da sua cadeira, porque a nossa sessão chegou ao final, com essa benção maravilhosa, com essa luz que nos permitiu receber tanta força espiritual, tanta luz, tanta energia de cura e vibração. Temos certeza que muitas curas aconteceram agora. e temos certeza que continuarão acontecendo durante a noite, nos próximos dias, porque essa energia vai continuar nos nossos corpos, circulando e curando, e agindo no sentido do melhoramento do tratamento espiritual. Todos que deixaram seu copo de água e foi colocado a medicação, já podem tomar a sua água. Obrigado pela presença de todos, irmãos e irmãs. Vamos agradecer a Deus, a espiritualidade, a Cristo e a corrente de oração. Quem desejar dar o seu testemunho, falar sobre as sensações, tirar alguma dúvida, estamos aqui, vamos ler algumas das mensagens. irmãos e irmãs que desejarem dar o seu testemunho. Cada vez que faço essa esse passe, essa bênção, essa meditação, me sinto também, pessoalmente, me sinto cada vez mais fortalecido. Sou um dos que recebem esse fortalecimento e agradeço muito a Deus. a espiritualidade nos usa como instrumentos para trazer as bênçãos de Jesus Cristo. Então, nós temos só que agradecer. Vamos ler algumas das mensagens aqui. A nossa irmã Odete diz, amém, muito obrigado à equipe espiritual. Quanta luz, cores lindas, cor de pétala iluminada, a Helenita diz, não me canso em dizer como essa equipe especial, amo vocês. Essa é a nossa irmã Helenita, que Deus te abençoe, irmã. Ó, meu Deus, obrigado, muito obrigado por tudo, diz a Antônia. Muita luz, paz, cura, amor, a toda a equipe espiritual e a todos, Deus e a Deus sempre, amém, diz a Débora. Gratidão ao Pai amado e ao Mestre Jesus, gratidão, diz a Tânia. Gratidão pela energia curativa que chegou até mim, eu creio que Deus pode me curar, que a equipe de médicos de cura possa estar conosco hoje e sempre. Que Deus abençoe, irmã. O Carlos Alberto diz, agradeço, agradecimentos fraterno, irmão da equipe Bezerra de Menezes, o forte Ari, irmãos e irmãs, bom descanso e amor aos seus corações. Muita luz maravilhosa, diz a Marisa, estou sempre sentindo presença de Deus, diz a Rosana, muito obrigado pela caridade e energia maravilhosa e luminosa, diz a Maria Cláudia, senti muita luz, flutuei como se estivesse voando, diz a nossa irmã Agustevina, Araújo, obrigado a toda a equipe, diz a Maria José, já me sinto melhor, senhor e amigos de luz, obrigado, diz a nossa querida irmã Patrícia, lá de Salvador, estou bem melhor, diz a Belinha, a Bela, nossa irmã Isabela, o Antônio Eduardo, diz, recebi grande energia sobre a minha cabeça, cura, meu Jesus, essas enfermidades do meu corpo, que está me acabando emocionalmente, diz a Rosane, creia, irmã, que você será curada, faça o merecimento que você receberá, através dessas energias a sua cura, a Selma diz, amém, obrigado, senhor, Ari, a Ângela diz, cheguei tarde, mas senti uma energia boa e meu joelho parou de doer, diz a Ângela, muito obrigado, senhor, diz a Dalva, meu Deus, obrigado, Deus, pelas bênçãos de amor e luz, diz a Sandra, nossa querida irmã Sandra Santos, obrigado, senhor, Jesus, obrigado a toda espiritualidade amiga, doutor Bezerra de Menezes, gratidão, diz a Adriana, gratidão por ter participado destes momentos, diz a Luísa, me senti leve e tranquila, a Maria Coeli, Cátia Adriana, senti energia, muito grande na minha mão e mexendo dentro de minha barriga, agradeço, vou refazer, senhor, porque tive de interromper, diz a Sônia, senti uma dor no coração, após as orações de cura, passou a dor, diz a Nilza, cheguei no final, mas a energia de paz, amor, eu senti, diz a Daniela, obrigado a Deus e sua equipe, essa espiritualidade que tanto tem me ajudado, diz a Vera, todos os dias eu fico dormente, ouço sua voz e no fim acordo, diz a Marli Bento, senti uma imensa dor na cabeça, mas o alívio veio logo, após o final, amém, graças a Deus, diz a Aurelice, inegável a corrente energética que percorre todo o corpo físico, senti muito profundamente, diz a Moura Moura, nossa querida irmã Moura, gratidão pela paz e bem-estar, diz a Thelma, irmão, a você e a equipe, muito obrigada, diz a Patrícia, Patrícia Estamaglou, lá de Salvador, a Patrícia Rocha, eu sempre estou apagando, quando assusto, ou já acabou, ou está acabando, eu percebo, nossa irmã dizendo que dorme, mas acorda no final, né? Estou melhor, sinto uma queimação atrás das costas, diz a Wagner, dormi muito, diz o João Batista, obrigado a todos, muitas bênçãos, aí só tenho que agradecer a Deus e a espiritualidade, me sentir tão leve, amém, Senhor. Agradeço a equipe por este momento ilusivo, estou me sentindo em paz e mais calma, graças a Deus, diz a Marília. Muito bem, irmãos e irmãs, nós temos ainda centenas de mensagens, lemos algumas, eu costumo ler as mensagens depois, com calma, a nossa irmã Geisa diz, irmão Ari, tem como fazer, eu atrasei, pode fazer novamente, Geisa, o efeito é o mesmo, tá, irmã? A Wanda diz, Jesus cura toda a minha vida, obrigado a toda a equipe, e a toda a espiritualidade, só tenho a agradecer a todos, Deus abençoe. Eu já assisti o final, vou rever para cumprir os passos, antes eu aguardava mais, mesmo se assistir, eu senti energia, meu Jesus Cristo, amém, gratidão. Muito bem, irmãos e irmãs, muito agradecimento, muita florzinha, e nós acreditamos que, essa cura, esse trabalho, esses passos, além de trazer a cura, para todos nós, ele tem o propósito, de nos transformar, em pessoas melhores, e eu percebo isso, esse grupo, que nos acompanha, é um grupo, que está se iluminando, está conseguindo, porque essa mudança, nossa, ela não é da noite para o dia, você não muda, em uma hora, em um dia, em uma semana, leva tempo, mas eu sinto, acompanhando as orações, acompanhando os comentários, a gente sente, o que se passa, nós temos um sentimento, assim, muito forte, em relação a isso, a espiritualidade, nos fala, que esse grupo, que nos acompanha, tem se transformado, tem evoluído, tem se tornado, merecedor, das bênçãos de Deus, nós sentimos, que, esses degraus, estão sendo, percorridos, né, e isso, é uma coisa maravilhosa, graças a Deus, gostaria de desejar, uma boa noite, uma noite de sono, reparador, que todos os irmãos, e as irmãs, busquem, né, usar esse momento, de fortalecimento, que recebemos, as bênçãos de Deus, para também, continuar o processo, de mudança pessoal, fiquem todos, com as bênçãos, de nosso Senhor Jesus Cristo, não esqueçam, já percorremos, quatro, passos, da jornada, a jornada, são, sete passos, a jornada, espiritual intensiva, que foi preparada, pela equipe espiritual, nós estamos, apenas, cumprindo, já percorremos, quatro passos, amanhã, continuaremos, o quinto passo, da jornada, que Deus abençoe, a todos nós, fiquem com as bênçãos, de nosso Pai Celestial, amém.